A Royal Canadian Mounted Police afirmou num comunicado de imprensa que Andrew Lee Toppenberg, de 60 anos, estava a seguir coordenadas dos GPS que foram introduzidas incorretamente, quando por engano acabou na fila da fronteira, no posto fronteiriço de Rainbow Bridge, no Canadá, em Niagara Falls, na província de Ontário. Toppenberg, que é de Tustin, na Califórnia, não tinha o passaporte consigo, o que fez com que fosse sujeito a uma inspeção segundo as autoridades. Durante a inspeção, os agentes fronteiriços canadianos encontraram 181 quilos de canábis, segundo a polícia, que pode valer pouco mais de meio milhão de dólares. Também foram encontrados mais de 600 mil dólares no carro, segundo o comunicado de imprensa. As drogas e o dinheiro estavam espalhados pelo carro, com a canábis em recipientes embalados a vácuo e o dinheiro separado em maços que estavam escondidos. Toppenberg esteve presente no Tribunal de Ontário, na segunda-feira, 5 de junho, e continua ainda detido pelas autoridades. Jeff Walters, o diretor das Operações do Distrito de Niagara, da Agência de Serviços de Fronteira do Canadá, afirmou numa declaração. A CBSA está extremamente orgulhosa da diligência demonstrada pelos nossos agentes. O seu trabalho árduo tem um impacto profundo na garantia contínua da segurança pública nas nossas fronteiras.